Paulo, eu queria que você me dissesse qual o atual cenário financeiro da Santa Casa de Santos. Hoje nós vivemos uma crise financeira grande, mas com toda a energia, junto ao nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, junto à nossa diretoria, da gente poder buscar novamente o equilíbrio, o equilíbrio financeiro, orçamentário, nós estamos elaborando diversas medidas e procedimentos para que a gente possa solucionar isso de uma maneira muito rápida. São problemas que não foram ocasionados nesta atual administração, são problemas que já vêm ao longo dos anos e que, infelizmente, mediante todo o atendimento SUS, todo esse desequilíbrio que acontece no próprio sistema faz com que a gente fique muito vulnerável na questão financeira. E quais medidas que vocês estão tomando para modificar esse cenário? Nós estamos tentando uma captação de um BNDES Saúde numa ordem de quase 130 milhões de reais para que a gente possa ter todos os recursos necessários para pagar nossos credores, pagar os médicos, fornecedores. Então, existe aí todo um planejamento, um operacional elaborado pela Santa Casa para que a gente possa fazer essa captação de recursos. E, ao mesmo tempo, nós estamos aí vendendo um imóvel da Santa Casa. A Santa Casa tem um patrimônio muito grande, então a venda do imóvel também vem trazer uma receita nova para que a gente possa saudar os nossos débitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto